Fala pessoal, sigo com vocês, trazendo aqui mais um vídeo de Monster Hunter e dessa vez um videozinho falando pra vocês sobre duas armas bem legais que tem aqui no Monster Hunter Rise que são duas armas que dão pra vocês 100% de afinidade sem vocês precisarem utilizar absolutamente nada que aumente a afinidade de vocês são duas armas bem bacanas, infelizmente a gente não tem pra todos os tipos de arma, mas a gente tem aqui uma espada escudo e uma dual blade começando a falar aqui pra vocês com a dual blade, ela tá aqui embaixo, vamos descendo, descendo aqui essa aqui é a árvore de felino, essa dual blade aqui, que é a dual blade garras furiosas você tá falando, mas tá menos 10% de afinidade? Como assim ela dá 100% de afinidade? é por conta da habilidade dela modo desordeiro, atacar no modo desordeiro faz todo ataque ter acerto crítico, mas também dobra a degradação do fio você vai ter uma perda de afiação, mas isso dá pra você remediar aí com um polimento protetor e tal daí é bem tranquilo de remediar, mas todo ataque que você bater com essa dual blade quando você tiver no demon mode é 100% crítico então é uma dual blade bem legal pra você fazer, tá? São patinhas de gato aqui mesmo e pra fazer ela vocês precisam aqui, ó, de rubi, pelfelino e carimbo de patas é basicamente esses os materiais principais, tá? O resto é garra perfurante, incê-trovão, popgredar e abariote, tobe cadastro e bilhete de amigo e no final, gosharag, glândula ou um miplé, eu acho que é do, da sonacante e carimbo de pata, tá? Então o essencial aqui pra vocês é 5 carimbos de patas aqui mais 3 carimbos de patas, 8 carimbos de patas e 1 rubi pelfelino vocês precisam desses carimbos de patas poder liberar ela na árvore e onde que vocês pegam esses itens, tá, pessoal? o carimbo de patas vocês dropam eles matando qualquer gatinho que tem no meio da fase pode ser qualquer fase que tenha gatinho as ruínas do templo, eu acho que é o melhor mapa, porque você tem alguns spotzinhos meio fixos ali de gato então você vai matando eles até eles droparem aqueles brilhozinhos, né, brancos e você pega aqueles brilhos e pode vir esse carimbo de pata mas pessoal, esse item aqui não é 100% de drop, tá? então fala, pô, Zig, matei já uns 10, 15 gatos e não dropou é normal, tá? Então vocês vão ter que matar gatos até conseguir dropar esse carimbo de pata ele não é 100% de drop, é uma chance de drop dentre os itens que esse gatinho dropa pra vocês, tá? e o rubi felino ele dropa daqueles locaizinhos com aquelas pilhas de lixo também tem ali na ruínas do templo, tá, tem um spotzinho de pilhas de lixo porém esse rubi felino ele só dropa em high rank, tá? o carimbo de pata você pode ir no low rank, não tem problema nenhum ficar matando o gatinho no low rank mas o rubi felino você precisa ir em high rank é só você ficar coletando ali aquelas pilhas de lixo deixando passar pra vocês aí também de fundo um spotzinho você coleta ali, também não é 100% de chance de vir, às vezes vem um pedaço de barril vem algumas coisas aleatórias foi lá, coletou, não veio, reseta o mapa vai lá de novo, coleta, reseta o mapa e vai fazendo isso até você conseguir pegar esse rubi pra você craftar essa dual blade que é bem legal, tá? e a outra arma aqui, voltando pra falar pra vocês é a espada e escudo, como eu disse, tá? a espada e escudo também está lá embaixo vamos chegar ali na árvore dela tá aqui, é a da guilda? é a da guilda essa daqui, super espada ninja essa daqui já está mostrando ali 100% de afinidade essa daqui não tem segredo nenhum é simplesmente 100% de afinidade a fiação dela é verde gigantesca então uma espada e escudo que casaria muito bem ali com uma build de espancador, né? e essa daqui é um pouco mais tranquilo de pegar essa espada e escudo vocês liberam fazendo uma missão depois que vocês atingirem o RC8, tá? então vocês têm que passar ali toda a história do jogo no hall vocês pegando o RC8, vocês vão pegar uma missão vou mostrar aqui pra vocês missão, aqui ó, requisições, tá? vai tá, cadê, cadê? roda aqui, ó, espada ninja essa missão aqui, ó, aprovação de cagueiro, tá? capture um magnamalo de ranking elevado não precisa ser uma missão específica qualquer magnamalo de ranking elevado que você capturar já vai contar pra essa missão essa missão vocês pegam aqui no cagueiro, tá? ela vai liberar pra vocês no RC8 liberando o RC8, vocês pegam a missão capturem um magnamalo e vocês conseguem pegar essa espada e escudo aí que ela é bem legal, 100% afinidade dá pra você buildar 100% crítico sem precisar se preocupar aí com weakness exploit ou com olho crítico e afins, né? é só colocar lá o reforço crítico e sair batendo mesmo que funciona pra essas duas armas eu vou trazer vídeos delas pra vocês no canal também mais pra frente, tá? mas queria primeiro mostrar pra vocês como é que vocês pegam essas duas armas que são bem legais no mais é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram é poder deixar um like eu agradeço bastante e se não for inscrito, se inscreva para mais conteúdo de Monster Hunter e outros jogos valeu pessoal e até mais!